Uma ótima notícia aí pra quem é agente de saúde. Conhece algum agente de saúde? Manda esse link pra ele. Os agentes de saúde tiveram atividade especial reconhecida. Atividade especial é aquela atividade que a pessoa trabalha exposta a agentes nocivos à saúde. Ah, agentes químicos, físicos, biológicos, o segurança, por exemplo, que trabalha com arma de fogo, o dentista, o médico, que trabalha exposto aos raios lasers, aos raios X, aquela coisa toda tecnológica, e acaba se aposentando um pouquinho menos de tempo de contribuição e um pouquinho menos de idade. Até 2019, bastava você ter 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição em atividade especial para poder se aposentar nessa condição. Então, imagine aí que você conhece uma pessoa que em 2019 já contava com 25 anos de tempo de contribuição. Mas hoje, 25 anos, é homem, por exemplo. E hoje ele está com 25 anos de contribuição em 2019, 20, 21, 22. Hoje ele está com 28 anos de tempo de contribuição. Pela aposentadoria normal, programada, ele só vai se aposentar quando tiver 35 anos de contribuição. Mas agora, com essa novidade, significa que ele já pode estar aposentado e estar perdendo dinheiro. Então, se você conhece algum agente de saúde, precisa de ajuda para se aposentar, manda esse link desse vídeo para essa pessoa, porque vai trazer informação útil. Ah, Salomão, e se a pessoa não tiver ainda ali os 25 anos, lá em 2019, o que ela vai precisar ter? Ela vai precisar ter 86 pontos, que a gente vai pegar o tempo de contribuição dela, a gente vai pegar a idade dela, vai somar, vai transformar o número da idade. Ela tem 50 anos, ok? Digamos que ela tenha 50 anos, 50 anos, 50 pontos. E que ela tenha 30 anos de contribuição. 30 anos mais 30 pontos, ou seja, ela tem 80 pontos. Ela ainda não pode se aposentar pelas regras de transição. Mas se ao somar tempo de contribuição e idade, a gente chegar ao valor de 86 pontos, significa que ela vai poder se aposentar, né? E isso aí é uma regra de transição que vai ter que ser analisado mês a mês. E todo mês, toda aposentadoria, todo mês não, toda aposentadoria, ela exige 180 meses de carência, tá? Então, essa informação é muito pertinente para quem quer se aposentar. E antes que eu me esqueça, se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui o finalzinho, deixa o seu like aqui para ajudar a gente na divulgação. Se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre ficar sabendo das nossas novidades aqui no nosso canal, tá bom? Aqui embaixo tem um link, se você quiser ser nosso aluno nos nossos cursos ou entrar em contato conosco precisando de ajuda com o INSS, clica aqui no linkzinho da Bill, você vai ter todos os acessos que você precisa para falar diretamente comigo e com a minha equipe. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte, ah, pega o link aí, não custa nada, compartilha nos seus grupos, dá essa força para a gente chegar nos 100 mil inscritos aqui no canal. Tchau, tchau!